Questão agora sobre mecânica. A circulação da água entre o motor e o radiador é forçada pelo quê? Gente, existe água circulando entre o motor e o radiador. O radiador, para quem não lembra, é um dispositivo que baixa a temperatura da água e manda essa água para o motor em temperatura mais baixa. Para que isso? Para que tem que existir essa troca de água entre o radiador e o motor? Para controlar a temperatura do motor, deixando a temperatura em aproximadamente mais ou menos 90 graus. Essa é a temperatura ideal do motor. Se não existisse o radiador fazendo a água circular aqui, esse motor ia passar de 90 graus, ia superaquecer e aí o motor não ia aguentar, ele ia fundir. E é exatamente o que acontece, é quando falta água aqui do sistema de arrefecimento, porque isso aqui chama-se sistema de arrefecimento. Vai guardando isso, hein? Uma aula de mecânica aqui. Aí beleza, está falando aqui que essa água circula entre o motor e o radiador. Quem é que força essa água para ela circular? Ela tem que circular. Seria correia dentada? Não, correia dentada é uma correia preta que sincroniza a parte de cima do motor, que são as válvulas, com a parte de baixo, que é onde está o eixo de manivela. Você não precisa se preocupar em aprender isso por enquanto, não. Só estou aproveitando o incêndio aqui para explicar. Seria a bomba d'água? Olha, toda bomba impulsiona algum líquido. Eu estou falando de bomba de explodir, não. É bomba de impulsionar, tá? Bomba de óleo impulsiona o óleo. Bomba d'água impulsiona a água. Bomba de combustível impulsiona o combustível. Toda bomba, na mecânica, ela impulsiona algum líquido. Como aqui está falando em forçar? Forçar é impulsionar, não é? Impulsionar. Pois é. E forçar o quê? Água. Olha aqui, forçar água. Olha que coisa linda. Bateu certinho. Com certeza é essa a resposta. Seria a bomba de óleo? Não, a bomba de óleo é que vai impulsionar ali, forçar o óleo, né gente? Então não é essa. Seria o carburador? Não, o carburador é outro dispositivo responsável por fazer a mistura do combustível com o ar e mandar lá para dentro do motor. Está fora também. Resposta letra B aí.